Investidores, Polkadot está sendo cotada a 5 dólares e 7 centavos nesse momento. Ela se projetou para baixo aqui nos últimos dias e veio testar aquela região que a gente tinha sinalizado aqui dos 4 dólares e 46 centavos. Foi justamente o nível que ofereceu aqui um suporte para ela aí na movimentação dos últimos dias, né? Esse nível tem uma confluência com esse fundo que ela deixou aqui ali no final do ano passado, 30 de dezembro, e com o ponto de controle dessa acumulação que ela fez aqui ainda durante o ciclo de alta de 2020, né? Então, ela acabou encontrando o suporte em uma região importante, contudo, ela continua deixando aqui topos e fundos descendentes nessa movimentação desde o seu topo histórico, né? A gente vê que os topos e os fundos principais, eles vêm sendo renovados, né? Topos cada vez mais descendentes, fundos cada vez mais descendentes também, assim como grande parte das altcoins aí. E isso aqui configura uma tendência de baixa claríssima que ainda não deu sinais de reversão, tá? Nesse momento, o que a gente teve aqui nos últimos dias? Ela fez um teste, ela renovou a mínima, né? Por pouco, mas ela acabou com esse que indo do dia 10 de junho, que foi o dia lá do processo da SEC e tudo mais. A Polkadot nem foi uma das criptocitadas inicialmente naquele processo, mas ela teve uma queda bem importante também. E ela furou esse fundinho aqui de lá de dezembro, né? Então, ela renovou a mínima, né? Desde então, voltou a se projetar pra cima e agora tá testando aqui uma região que vai oferecer resistência pra ela, que vai tá aqui nos 5 dólares e 30 centavos. Fazer uma demarcação aqui, porque esse aqui é um nível de preço aí que a gente tem fundo, uma formação de topos e fundos aqui, ou seja, o mercado ficou discutindo aqui esse nível, né? Entre compradores e vendedores, mas a gente viu que é um nível bem importante, onde a gente teve também um outro fundo que foi deixado aqui nesse momento, uma distribuição, né? Que aconteceu depois de uma queda, depois que ela deixou esse topo aqui dos 6 dólares e 96, ela encontrou estabilidade nos 5 dólares e 30, lateralizou, né? O mercado distribuiu aqui e voltou a se projetar pra baixo. Então, entendo que esses 5 dólares e 30 vai ser um nível em que ela pode ter aqui uma dificuldade pra romper, mas se romper, a gente projeta que ela pode buscar lá a região dos 7 dólares, tá? Isso já proporcionaria aqui uma bela valorização na casa dos 40%. Então, ficar ligado aqui, de repente, em 4 horas consegue, depois da formação de uma base de preço, em 4 horas, assim, você deixar um stop aqui e capturar um movimento bem legal que pode levá-la aos 7 dólares, caso ela faça o rompimento, então, desses 5 dólares e 30 centavos aqui, tá? O que a gente precisa ficar atento, investidores, é que a gente tem aqui no time frame diário, bom, em todos os time frames aqui, no semanal e nos principais, né? Que a gente analisa no semanal e no diário, a gente tem aqui uma tendência de baixa, certo? A gente tem também aqui, ó, topos e fundos descendentes que estão se formando. Pra ela desconfigurar essa pequena tendência de baixa aqui, ela precisa romper, então, esse topinho aqui dos 7 dólares, né? Região de 7 dólares. E vamos ver como que ela pode se comportar, então, se ela buscar aquele nível. Num cenário, assim, um pouco mais positivo, pode ser até que a gente tivesse aqui um contexto de... Um range de lateralidade querendo se formar, né? Tá vendo esse canalzinho amarelo que eu acabei de desenhar aqui? Se, de repente, ela busca os 7 dólares, ela poderia, então, começar aqui a ensaiar um movimento de acumulação que eu acredito que vai acontecer antes da gente ver as criptos entrando em um ciclo de alta, né? Então, essa lateralidade poderia desconfigurar a tendência de baixa, que, por enquanto, é o que a gente ainda tem pro momento aqui na Polkadot, tá? Então, vamos ver aí o que acontece nos próximos dias e a gente segue monitorando também aquele nível dos 3 dólares e 57. Faz tempo que a gente tá falando desse nível aqui no canal, recebemos críticas por falar de níveis de prestão abaixo. A Poligon tava mais ou menos aqui ainda, a gente já tava falando desse nível, então... Tem gente que desacredita do mercado, só que o mercado... Eu jamais vou duvidar da capacidade do mercado cripto de se projetar tanto pra baixo quanto pra cima, né? Um mercado muito volátil, então a gente segue monitorando esses 3 dólares e 57, porque eles têm também, além da gente ter alvo de fibra ali, a gente tem uma confluência com esses fundos que foram deixados aqui lá naquela acumulação que a gente teve em novembro de 2020. Então, acredito que o mercado ainda pode dar também oportunidades de acumulação ainda nessa faixa dos 3 dólares e se isso acontecer, eu pretendo comprar mais tokens de Polkadot pra que a gente possa carregar aí para o próximo ciclo de alta, que tá demorando pra começar, demorando pra dar as caras, mas ele vai acontecer, investidores. E nessa hora a gente vai colher excelentes resultados, a gente tem alvos lá pra Magic. O primeiro alvo tá lá na casa dos 89 dólares, né? O primeiro alvo técnico. Então, a gente compra aqui embaixo, dentro desses níveis, pensando em vender lá em cima, começar a distribuir lá em cima. Também não quer dizer que quando bater 89 dólares eu vou sair vendendo. É claro que a gente vai estar acompanhando o mercado, atualizando as análises, e aí a gente vai encontrar ali... A gente vai saber quando estará aberta a janela de realização de lucros, né? É a partir de um determinado nível. Por exemplo, a partir dos 89 dólares a gente vai começar a realizar lucro. Não quer dizer que eu vou vender tudo de uma vez. Não é assim que você trabalha. Quer dizer, pelo menos eu, não é assim que eu trabalho, não acho que é o certo. Assim como eu não vou comprar tudo de uma vez aqui embaixo, eu vou fazendo compras e acumulando. Quando a gente entrar no ciclo de alta, eu também vou distribuindo nos níveis, né? Ah, bateu 89, um exemplo. Eu vou ir vendo um pouco. Ah, subiu, bateu 100, eu vendo mais um pouco. Bateu 110, eu vendo mais um pouco. Bateu 145, eu vendo mais um pouco. Aí eu gerencio a minha exposição e quando o mercado estiver lá em cima, formando um topão, eu vou estar com 10, 15, 20% só de exposição e já com todo o lucro no bolso. É assim que você trabalha no mercado de renda variável. E a gente está aqui vivendo o melhor momento para a gente ir plantando, para a gente ir comprando os tokens dos projetos cripto que a gente acredita que vão se valorizar no futuro. E esses níveis que a gente citou aqui são níveis muito bons aí para acumulação de Polkadot. E teremos grandes resultados no futuro. A gente ainda vai fazer aqui análises muito legais falando de tendência de alta, tá? Tendência de alta, quando a gente começar a ver topos e fundos ascendentes, assim, ó. Aí sim a gente vai ver o foguete ligar e aí os nossos títulos dos vídeos serão muito mais positivos. A gente vai viver aí um período muito legal. Quem viver um ciclo de alta das criptomoedas sabe o quanto é prazeroso você ir dormir, acordar e olhar e ver que você está um pouco mais rico. E toda essa dor, esse estresse que a gente está passando aí durante essa fase de acumulação ou de correção do mercado é só para a gente curtir e fazer valer a pena lá quando a gente estiver colhendo os lucros de 2024, 2025. Acho que a partir do segundo semestre do ano que vem a gente vai ver um cenário extremamente positivo aqui para as criptos. E quem está no mercado nessa hora vai ser a galera que mais vai ter motivos para comemorar lá na frente. Certo? Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final. Pedi para não esquecer de deixar o like aí apertar o botãozinho de like para continuar ajudando a gente a crescer. Não custa nada deixar o like nos vídeos que você gosta aqui no YouTube. E também se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Um forte abraço e até a próxima. Investidores, eu quero convidar vocês a baixar o ebook O Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas. Com esse book você vai aprender tudo o que você precisa para ter sucesso investindo nesse mercado e ele vai ajudar não só os investidores iniciantes como também os mais experientes. Espero que vocês gostem. Um forte abraço e até a próxima.